Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais louco por Jesus, diretamente do quartinho de oração. E nós estamos aqui hoje, diretamente desse lugar onde buscamos a Deus e hoje eu quero falar sobre libertando-se das telas brilhantes. Hoje nós estamos, assim, diante de telas brilhantes, o tempo todo. Dizem que se hoje alienígenas invadissem o mundo, eles iriam achar que notebook, celular, telas de TV, de computador, seriam os nossos deuses, porque nós ficamos diante deles o tempo todo. E a verdade é que isso está roubando muita coisa de nós, muito. E está se tornando, de uma certa forma, um ídolo. A vitória não está sendo mais aqui no mundo real. A vitória está sendo aquilo que é postado sobre o mundo real. E isso é uma mentira e é um engano muito grande. Muitas pessoas estão perdidamente perdidas diante das telas. As telas brilhantes seduzem a nossa mente. Mas um estudo recente provou que se uma pessoa passar uma hora trabalhando em qualquer coisa, seja fazendo uma caminhada, seja arrumando a casa, seja estudando, e a outra pessoa passar uma hora diante das telas do computador, do celular, essa pessoa que ficou diante do celular, ela vai cansar mais do que a pessoa que passou uma hora fazendo qualquer outra atividade. Em outras palavras, nós precisamos de uma libertação dessas telas brilhantes. Essas telas brilhantes, gente, tem dois problemas. Primeiro, elas não têm fim. Se você for lá no feed, nunca para. Nunca dá um momento onde os vídeos param. Nunca chega uma hora que as fotos param. É pra sempre. É pra sempre. E o segundo problema é que o que eles causam aqui fora, o que essas telas provocam aqui fora, é a paralisação da vida como ela é. Ou seja, pra você gastar tempo online, você tem que ficar offline da vida real. O casamento para, as risadas param, a interação entre as pessoas param, o ministério para, tem gente achando que o ministério é online. O ministério é aqui fora. O ministério é aqui fora. Muitas pessoas estão sendo grandemente prejudicadas porque não sabem se libertar dessas telas brilhantes. Deus quer dar um tempo pra gente dessas telas. E eu queria, com esse vídeo, animar você a fazer um jejum de celular, um jejum de notebook, um jejum de plataformas de streaming, um jejum tirar um pouco o fone de ouvido, tirar um pouco o que está brilhante aí diante dos seus olhos e colocar no mundo real. Ai, pastor, eu não aguento mais, eu já estou muito viciado. Comece. Faça hoje um teste. Vai se libertando, vai pedindo a Deus. Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser mais essa pessoa que parece que está idolatrando as imagens que aparecem ali. Eu quero voltar a viver no mundo físico. Eu quero voltar a ajudar as pessoas aqui no mundo real. Eu quero muito de vez em quando entrar na rede social pra ver um pouquinho e acabou. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo e eu quero te pedir, liberta. Liberta mesmo. Eu estou orando como se fosse um pecado, como se fosse pornografia, como se fosse cocaína. Liberta-nos das telas. Liberta-nos, Pai. Que a gente possa viver nelas o mínimo. Que a gente possa observar nelas o mínimo. Mas que a gente possa viver aqui fora. No mundo real. Onde tudo é real. Eu abençoo cada vida. Com menos tempo de tela. E mais tempo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda esse vídeo pra 100 milhões de pessoas. Passa na loja do Lucinha e adquira esse livro Loucos por Jesus. Volume 1. É a história de 60 homens e mulheres que marcaram o mundo pela sua fé. Tem camisetas como esta. Ore. Pulseirinhas. E acima de R$ 170,00 toda compra que você fizer. O frete é grátis pra todo o Brasil. Também se você quiser conhecer a Terra Santa de Israel. Nós já temos três caravanas prontas. Que na verdade já venderam várias vagas. E se você quiser ir conosco pra Terra Santa. Vai ser um prazer. Acesse agora a viagemconducinho.com.br pra você saber mais. E vir conosco nessa viagem fantástica.